E aí meu amigo, como que você está? Nesse vídeo a gente vai fazer dinheiro com a estratégia evenoid ou evenwood ou pareímpa como conhecido por todos e eu vou mostrar os três passos fundamentais para você conseguir alavancar a sua banca subir a sua banca abaixo com a estratégia dos dígitos que eu mais sou apaixonado 90% dos robôs do canal eles são digit even, digit put ou seja, são os dígitos pares e os dígitos ímpares e se vocês estão aqui, vocês vão de fato aprender a dominar essa técnica do pareímpa que eu vou passar hoje, você que está entrando agora não me conhece meu nome é Tarek, sou dono do canal Pleds Trader e todos os dias aqui às seis da tarde, às dez da noite, eu vou estar trazendo operações em conta real do maior canal exclusivo de robôs do Brasil, são 915 vídeos em apenas um ano e três meses, o maior canal 10.500 inscritos em um ano, menos de dois anos, para falar a verdade, menos de um ano e meio então é algo assustador, eu estou muito feliz em apresentar isso para vocês para quem não sabe, no momento eu estou doente, estou com essa porcaria de Covid mas vai dar tudo certo, hoje é o 16º dia, então acho que eu já passei do momento ruim porque pega aqueles sintomas bem violentos de falta de ar, eu não tive isso inclusive eu acho que até a produção de conteúdo do canal me ajudou porque eu estou trabalhando muito, deixando meu corpo sempre em produção para ficar forte e vamos com tudo para o vídeo de hoje e se você gosta de robôs gratuitos, estratégias manuais gratuitas, operações em conta real, tudo que eu peço é que você ajude o canal, faça a sua parte em valorizar o nosso canal, valorizar quem está produzindo conteúdo para vocês só clicar em se inscrever e ligar em todos para receber todo o nosso conteúdo também quero mencionar para vocês que os nossos vídeos nós temos um treinamento gratuito, eu sei que é chato repetir isso todo dia só que todo dia eu ganho um monte de inscrito e a galera sempre me pergunta então se eu não colocasse, por exemplo, eu tive que comprar um outro celular até aqui, eu comprei um outro celular porque os meus celulares eles travam de tanta mensagem e eu nem sabia quando pega 500 mensagens no WhatsApp, pelo menos no meu, não sei no de vocês o meu celular paga tudo, então eu deixo essas mensagens, esse feedback eu peço um pouco de paciência de vocês só quando eu falo essas coisas, tá? e a galera está pedindo muito nos comentários dos próximos vídeos você quer algum conteúdo, escreve nos comentários que eu leio todos, galera não é robô que responde, sou eu, então pode ficar tranquilo que eu respondo tudo então aqui tem um cadastro na Deriv.com, a Binary vai acabar, esquece Binary já foca para aprender a plataforma da Deriv, tá? ela vai acabar esse ano, tá? tudo indica e a gente já recebeu de algumas fontes que realmente ela vai para o Beleleu então a Deriv.com é o futuro, fiquem com a gente cadastra esse aqui, ó, o link para vocês se cadastrarem na corretora após fazer o cadastro, me chama no privado para eu te dar um robô te dar a minha planilha de gerenciamento oficial e aqui temos um curso grátis de opções binárias ele é focado diretamente na plataforma da Binary e tudo que funciona na Binary, ele funciona na Deriv e eu já vou incluir agora o nosso treinamento da Deriv.com então aguarde que a gente vai ter bastante novidade no canal e aqui o nosso site principal, vale muito a pena você clicar também para você aprender como eu opero, tá? aqui tem minhas redes sociais, tem bastante conteúdo interessante e outra galera, tá até aqui, ó valoriza o nosso conteúdo, não seja ingrato deixe seu like, comente, compartilhe deixa eu só mostrar para vocês aqui esse aqui foi o vídeo de ontem o Saint Clair já comentou aqui, ó sempre mandando papo reto, sempre mostrando a verdade e operações em conta real não se enganem com fominhas e afiliados com contas fakes já avisei para a galera tomar cuidado olha o André Luiz fiz o treinamento do Jax Axi Panzer é top demais, só tenho a agradecer o trabalho do Tarek então mais um elogio aos melhores bots e curso prefeito do Saint Clair sensacional mais um vídeo top eu apoio a relação aos vídeos com robôs pagos então eu quero que vocês escrevam vocês querem que eu mostre as operações dos bots pagos? coloca nos comentários qual o nome do robô se é o Arpia, Megalodon se é o Ravina, se é o Eagles, tá? se é o Ironside, vocês escrevam o Claudio esse é o rei dos robôs, parabéns Plat, estou lucrando salve aí com, ó, mais um cliente nosso do Panzer Jax Axon tá? então tem gente aí que nem tem nome antes de você vender você tem que ser e eu sou o Plat Straight todos me conhecem nós temos um treinamento que custa 97 reais treinamento com 3 robôs em conta real com minhas recomendações suporte e atualizações do robô de graça tá? e tem gente que surgiu agora tá vendendo robô a 500 conto tá vendendo curso a 3 mil reais gente, cuidado, hein? muita gente tá sendo enganada olha só ó o Diego depois de conhecer o Panzer, Axe e Jax nunca mais usei outros e agora revezo pra bater minha meta olha só mais um cliente falando do Jax, Axe e Panzer olha o Rafael comecei o treinamento hoje material top explicativo mais um que adquiriu o treinamento sempre trazendo melhor conteúdo o canal vem transformando vidas financeiras em realidade o Adelson comprou hoje tá até aqui eu ia mostrar pra vocês o Adelson adquiriu hoje o nosso treinamento com robôs cara sensacional o nosso amigo e outro ele vai receber um brinde que eu vou falar até pra vocês já que estão aqui ó venda realizada às 5, 45 da manhã que ele comprou no boleto aqui Adelson Adelson aqui comprou hoje o nosso treinamento tá aparecendo? tá então Adelson adquiriu hoje o nosso treinamento com 15 robôs completo e ele vai receber 15 robôs todas as armas em conta real incluindo dois robôs oficiais do canal e agora ele nem sabe porque eu só falo no final você pode escolher qualquer outro robô de graça do canal que você recebe além dois 50 reais que eu mando pros alunos começarem já rufar na conta real e aí nós somos a diferença nós somos a referência nós somos o canal Pledge Trader fiquem com a gente olha só sempre sensacional o Natalino o Natalino é violento o Natalino ele comenta em todos os meus vídeos ele é um dos clientes mais antigos do nosso e ele tem o IENA e ele apaixonou no IENA e só rufa no IENA e fazendo dinheiro olha lá usa o IENA bastante muito top o Pledge Trader é o brabo então a galera tá elogiando muito cara olha o Paulo galera quem puder faça o curso dos três bots o de 97 reais é muito top então eu não vou ler os outros comentários senão vai se estender mas isso aqui é o feedback dos alunos que estão realmente fazendo dinheiro e por uma quantia pequena comparado ao que a galera que rouba vocês estão cobrando tem gente vendendo robô a dois mil reais gente que absurdo é esse tá louco cachoeiro eu que sou o maior atreter da Binary eu tô fazendo um treinamento de 97 reais em conta real galera tá vendendo pô boa dois mil em conta virtual gente conta falsificada eu já mostrei como é que falsifica a conta galera eu tô aqui na Day Trader tá então hoje eu vou mostrar a estratégia pra vocês que vocês pediram né como dominar a estratégia evenoide tá até aqui deixa eu ver se tá aqui tá até aqui então onde nós estamos aqui a gente vai clicar em Day Trader nós vamos deslocar o mouse olha para Smart Trader Smart Trader é uma outra plataforma beleza já estou nela e aqui ela já entra no áudio JPY do Forex vocês querem que eu opere Forex também na Binary coloca nos comentários aí se você quer que eu opere que a gente rufa também aqui a gente dominou onde tá acima abaixo a gente vai clicar aonde aonde ah não perdão onde tá o áudio JPY a gente vai índices sintéticos que é algo que eu discuto muito com a galera aqui não existe horário galera qualquer horário que vocês quiserem operar vocês podem operar quem fala que tem horário para usar robô tá enganando vocês não existe isso em índices sintéticos não existe horário tá porque são simulações do mercado real por isso que funciona todos os dias de domingo a domingo tá então se vocês conhecem alguém que fala que vende robô que funciona em tal horário ou algo parecido coloca nos comentários também que é uma reta ah então outro assunto vocês querem que eu meta a palma em pirâmide essas pirâmides estão surgindo vocês sabem que eu boto na cara eu não tenho medo de ninguém resolvo tudo na porrada se quiser querem que eu comente as pirâmides que a galera tá sem ligar nada se você conhece alguma pirâmide que te ofereceram escreve nos comentários que eu já vou marretar e ó eu tô bravo vamos lá galera vamos lá então beleza eu já estou aqui no índice de volatilidade 10 a gente vai no pare ímpar tá aqui ó pare ímpar fechou pare ímpar duração é de um tics beleza se a duração é um tics isso quer dizer que com apenas um número eu já sei uma entrada eu já sei se eu ganho eu sou perco e o valor da minha entrada sempre 035 eu esqueci de mostrar vocês que eu estou em conta real só vou voltar pra vocês verem ó conta real eu tô com 3.505 dólares conta demo vou voltar pra conta demo peço que deixe o seu like seu comentário pra ajudar o canal e agora eu vou começar os 3 passos pra você fazer dinheiro aqui o primeiro passo obviamente é você entrar na sua conta real vamos lá o que que é isso aqui total total de ativos em sua conta da Deriv.com 132 do Leto não sei o que qual é essa não mas vamos lá conta real vou entrar na conta real e a gente já vai bufar aqui pra vocês tá então já tá configurado de volatilidade 10 para e impre estou em conta real duração é de um tics vamos pegar a nossa planilha sem a nossa planilha não tem como essa planilha você recebe fazendo cadastro pelo link na descrição e você vai ver o porquê que você tem que ter ela quem não tem essa planilha não batem a meta ninguém tá preto está sendo muito radical no todo se você acredita que você vai fazer 5, 10% por dia você tá sendo enganado alguém te enganou pra você comprar o curso ou robô você não faz tá não faz tá duvidando compra o produto compra o robô compra o treinamento de quem diz que você vai fazer 5, 10% vai ser mais um que vai fazer o iPhone ficar fazendo assim ó Pledis me ajuda me falaram que dava pra fazer isso e eu posto aqui querem que eu bote os comentários aqui eu posto galera falando galera galera então vamos lá para uma banca mínima que eu indico pessoalmente a maioria dos meus clientes tem uma banca entre 25 dólares tá vou até selecionar aí 50 é a banca que a galera tem então não adianta eu operar com a minha banca ali de 3.500 muito menos a minha de 6.000 porque não é a realidade da galera e vocês vão ficar vendo fazendo dinheiro e vão achar que vão fazer a mesma coisa na banca de vocês e não vão por isso que o treinamento ele é fundamental esse covid aí tá tá rufando meu peito mas ó eu sou bom sou bom de porrada vamos lá vamos lá então para uma banca de 25 a sua meta é 0.62 irmão são duas entradas que você tem que fazer pra ganhar e acabou tá isso no final do mês você vai quase dobrar tua banca pô você quer mais do que o banco dá 6% no ano você quer acreditar em papai noel milagre não então eu vou botar aqui uma banca de 100 dólares então a gente já sabe que a nossa meta sinalizando aqui a nossa meta é 1 dólar e 55 se você analisar são quantas entradas então pra dar 1 dólar e 55 já que a derive no manual e a binary no manual não vai somando pra gente beleza é só fazer assim pra você ver o quanto que essa planilha ela é top olha só 1,55 você apostando 0,35 por entrada você só ganha 0,31 tá então é só a gente dividir isso por 0,31 opa os 55 dividido por 0,31 são 5 entradas toda planilha ela é exata pra você saber o número de entradas se vocês quiserem a gente pode até atualizar essa planilha a gente pode botar o número de entradas em metas a gente coloca aqui a entrada são 5 entradas positivas ah não a galera vai embolar então vocês só peguem o quanto que vocês tem que fazer e dividem pela entrada 0,31 nunca aumentem essa entrada que é perigoso tá então já estou aqui preciso de 5 vamos lá 0,31 deixa eu beber uma água senão vou infartar aqui quem disse que cachaça é água tá olha só tá vendo esses últimos tic tacs aqui esses últimos tic tacs esses que levam em consideração quem opera para limpa isso número aqui a gente caga pra ele caga 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 limpa esse finalzinho aqui é o que a gente sempre vai usar você pode até aumentar aqui ó tá control mais aumenta quanto menos diminuir olha bem onde eu estou apontado aqui ó lá em cima aqui ó então a estratégia vai funcionar da seguinte forma ou a gente vai escolher só par ou a gente escolhe só ímpar como a galera é iniciante eu já faço nos dois eu vou só em par aqui em cima toda vez que aparecer dois ímpares eu entro em par tá vamos lá pra vocês verem 9 é ímpar 7 é ímpar entre em par já ganhei deixa eu só diminuir uma entrada de 5 ganho fechei 9 é ímpar 0 é par 5 é ímpar 5 é ímpar entre em par tem uma dica que eu vou dar por mais que eu tenha ganhado aqui é o primeiro passo eu vou te dar 3 dicas pra você lucrar com a sua estratégia a primeira é o seguinte toda vez que for um número ímpar pra gente entrar em par e esse número se repetir se for 5, 5 7, 7 3, 3 1, 1 9, 9 vocês não entram tá espera outro vamos lá segunda entrada segunda 1 consecutiva 9 fiquem comigo até o final pra saber como é que vocês vão potencializar eu já dei ó 5, 5 de novo não entrei ó vamos ver se ia ganhar ia ganhar ali eu ia ganhar 9 não 9 não 7 7, 9 entrei terceira entrada terceira 1 consecutiva tá ganhei o contrato a próxima entrada eu vou mostrar ó quando vocês fizerem a entrada o segundo passo por mais que apareça seguido a mesma combinação espera um pouquinho vamos entrar agora 5 e 9 entrei em par tive a minha primeira sequência de lois por quê? vocês não perceberam mas aqui eu entrei no 5 e no 9 só que a combinação foi 5, 5, 9 eu falei que toda vez que repeti 2 a gente não entra tá eu entrei então a gente vai fazer aqui o martigalho 0.70 5, 5 ó não entrei mas vamos ver se a gente ia ganhar a gente ia ganhar mas é melhor não entrar já peço que vocês deixem um like se vocês estão gostando da estratégia seu comentário 1 e 4 não 4 não ajude o canal comentando compartilha esse vídeo com os amigos fala amigo olha que estratégia legal compartilha tem o link do vídeo na descrição 7 e 5 entrei terceira win consecutivas faltam duas eu já dei dois passos pra vocês lucrarem com essa estratégia vocês gostam de estratégias manuais querem que eu foque nelas também pelo menos todo dia uma estratégia manual coloca nos comentários 1 e 6 não não estamos com 3 wins 3 positivos 7 2 não vamos aguardar 7 0 não também não e o que você está achando do canal eu quero saber tá maneiro o canal tá chato é o único canal que opera tudo de enquanto é real o que vocês acham 5 7 apareceu 5 7 eu entrei nossa que win linda quarta win consecutiva tá em conta real vamos lá mais uma operação 3 é ímpar 6 é par vocês são da onde galera eu quero saber da onde vocês são também e lembrando que vocês comentando vocês participam do sorteio de banca curso e muito mais então vale a pena deixar o comentário dizendo seu nome e seu e-mail ó 5 e 3 entrei em par ganhei a minha quarta entrada consecutiva tá utilizar essa estratégia simples 3 e 3 não vou entrar primeiro que eu vou esperar um pouco segundo que 3 e 3 repetido não não entra nenhum número repetido ímpar e agora a terceira entrada fundamental a terceira dica fundamental vamos lá 7 7 não bem que aqui gente eu estou desenvolvendo uma estratégia agora eu estou desenvolvendo uma estratégia agora que eu estou bolado tá se repetindo 5, 6 vezes que eu estou percebendo aqui vamos ver o que vai dar isso aí 3 3 e 1 entrei em par tá segui a estratégia e eu já fiz 5 eu já bati minha meta então eu já sei aqui automaticamente que a minha meta a minha meta foi batida aqui de 1 dólar e 55 então o valor inicial para essa banca de por exemplo 100 dólares ela já calculou meu limite de perda a meta foi batida sim e o quanto que eu fiz 1,55 exatamente então eu já estou com 101,55 a planilha já somou automaticamente essa planilha a gente não vende ela é exclusiva de quem faz o nosso treinamento com robôs ou treinamento do Jacques, Jacques Panzer ou então faz o cadastro pelo link na descrição ou o nosso treinamento oficial com 15 robôs que eu vou mostrar para vocês agora nós temos um treinamento do primeiro treinamento 100% em conta real e o único do maior treino da banha do Brasil e vocês vão aprender de fato a lucrar e ter um bug aqui já está recuperando como eu opero vocês vão operar como eu opero e é importante que vocês que estão aqui agora nesse exato momento vocês compreendam que um passo fundamental para vocês terem sucesso na plataforma da Deliver.com é vocês terem um gerenciamento não adianta vocês copiarem traders, youtubers a internet caiu mesmo não é possível não adianta vocês copiarem youtubers, traders que fazem 300, 500 reais por dia porque isso é mentira isso são contas feitas eu já mostrei para vocês como que faz como que a galera faz isso eu já mostrei mil vezes como que a galera adquire esse material aqui eu estou no nosso treinamento com curso com robôs que está até na descrição aqui ó nunca mais compre curso com robôs porque nesse treinamento com robôs são são todos os módulos são 15 robôs e operações em conta real e o que vale mais eu investi mais de 20 reais 20 mil reais nesse treinamento é o meu segredo de operação como eu opero como eu consigo bater minhas metas todos os dias e esse treinamento está por apenas 12 de 59,70 tem gente vendendo treinamento a 4, 5 mil reais em conta virtual gente eu sou o único trader que eu opero todo dia em conta real vamos valorizar o dinheiro de vocês querem fazer um investimento parar de ficar mitigando robô mitigando bot free façam o treinamento de vocês não precisam comprar mais robôs o jeito que eu opero está nesse treinamento de 12 de 59 ou 599 a vista se você mandar por depósito preste atenção se você mandar por depósito em conta bancária na minha banca eu libero o treinamento eu ainda te dou um desconto legal pode entrar em contato comigo beleza e na descrição do treinamento você ganha 50 reais de volta via minha tele ou você pode descontar isso transferindo pra mim você pega o valor do treinamento tira 50 mais um desconto que eu vou dar vamos todo mundo se ajudar beleza valeu galera